fala bom comigo tudo tranquilo e na paz hoje a gente vai oferecer para as galinhas um milho acho que elas vão gostar muito menino já está aqui no galinheiro desde cedo está brincando com as galinhas você já viu como é que é né o Vitor está ali pegando galinha e colocando dentro das caixas faz que pegou fala oi Vitor a Gabizinha está ali dentro a Gabizinha está ali dentro dá um tchauzinho Vitor fala oi gente as agolinhas estão crescendo olha aqui para você ver já começou a querer comer hoje a gente vai mostrar os galos os frangos o que dá gente esse daqui ó ele está na muda de pena mas esse aqui é o Emmanuel e o Vitor está lá querendo pegar mais galinha o Bruno está ali ó esse daqui é filho do Bruno tem penas no pé o Bruno a gente vai acabar desfazendo dele porque ele já está um galo aqui tem muito tempo que ele está por aqui a gente vai mudando os galos tem alguns outros aqui para estar chegando igual esse daqui mesmo ele é um frangão bem bonito pega a vassoura lá para a Gabriela e a vizinha está aí só limpando você gosta de limpar a vassoura lá para a vassoura a vassoura lá para a vassoura lá para a vassoura aqui e aí 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 ainda tem a vassoura lá para a vassoura lá para a vassoura aqui uma vassoura aqui olha aqui o Manoel nossa que tamanho não tem que ter ele cheiro para trás o Deus você precisa ficar triste não tudo aqui é tudo assim pode pôr a mão A beija-flor. A beija-flor. Senta a mamãe. Nossa, saiu as penas. As penas dele já estão nascendo. O outro que vai ficar, também, é esse aqui. Vem lá da casa do meu amigo branco. Eles trouxeram ovos de lá. Até há um período já. Ai, tem uma cara triste. Por que está triste? Ele não está triste. Dá comida para mim. Aqui o cantaroleu. Cantaroleu, cantaroleu É o cantaroleu é o cantaroleu filmou o milho tudo cantaroleu cantaroleu o cantaroleu o cantaroleu Mocinho também. Aí o que acontece? Tá vendo esse frangão? O papai iria deixar ele, mas provavelmente o papai vai deixar só o irmão. Olha lá o Bruno, ele assustou aquele grandão. O Bruno tá meio feira, hein? Vou deixar tudo. Pronto, acabou. Esse daqui. Vem lá da casa do Joaquim. É bem bonito. Mas é moncinho, tá vendo? Olha. Moncinho. Faça um cigarro. Calma, 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 calma. O que? Calma, Dinho. Esse daqui o papai vai deixar ele. Tá calmar? Nada não. Deixa aí a sugestão pra nome. Que nome que a gente dá pra ele? Ó. Deixa aí no seu montado. Que nome que a gente dá aí pra... Pra esse frango aqui. Mas tem que ter esse sentido, né? Com ele. Ele é bem pintado. Não sobrou milho nenhum, né? Credo. Deixa aí pra se comer. Por quê? Metade de dois galinhas já saiu. Dois frangos que o papai vai ter que vender. Ó, pra não parar a mão, tá? Ah, não. Qual? Por quê? Porque senão vai ficar só galo no terreno. Tanto faz. Mas não pode. Eles começam a brigar um com o outro. Mas não dê outro. O Manuel já tá batendo nele. Tá com medo do Manuel. Nada não. Ai. Acabou o vídeo. Ah! Ah! O Manuel tá esses dias bem estressado. Ah! Esse daqui ó. É um carijosão. É do Victor. O Bruno, né Victor? Ah, ele tem um punhado de longo. O Victor vai pro nome de tudo quanto é nome. Esse daqui é um dos frangos que... Vem embora. A gente vai ter que tirar ele. Por quê? Porque é o meu. Esses dois aqui. Ah, não. Tadinho. Olha a cara deles de triste. Pô, a carinha ali é de triste. Olha só. A gente vai ter que tirar ele. Olha só. Você vai vender pra quê? Porque senão vai ter muito galo. É, mas pra quem você vai vender? Eu não sei. Pro Pronto. Só sei. O pai. O pai já vai vender só o meu pai. Tchau. Mas você não vai vender esse ano não, né? Vou vender essa semana. Olha aqui o outro. Credo, eu tô comendo chamão. Aqui as galinhas. Que vieram da granja. Eu quero dar pouquinho. Deixa eu dar. Ó. Ó, chance. Não vai só pra mim, pra mim dá pro sério. Esse aqui também o papai tá querendo largar ele pra cantar. Chinelo do Vitor, tem um aqui Mas no pé mesmo Eu tenho dois Brunos Você tem dois Brunos? É Eu estou tendo dois Brunos Aqui é papai Aqui é papai E tem os pintinhos Foi? Pô, dedinho E tem os pintinhos E tem a Nula para lhe fechar Pai não fez o vídeo Pai não fez o vídeo Pela hora É, não fez o vídeo É, você queria que eu tivesse feito o vídeo É Só vem aqui para a gente dar tchau Não Não quer dar tchau? Não Depois a gente volta E faz outro vídeo Tchau Ah, não sei qual vídeo que a gente faz agora De boi e de vaca e de bezerrinho Que vídeo? De boi e de vaca e de bezerrinho Depois a gente vai fazer um outro vídeo De boi e de vaca e de bezerrinho A Gabriela vai deslubar no coi Pegou já? Tadinho Agora pega o Bruno Vai, segura aqui que eu vou pegar o Bruno Oh, nenêjão da mamãe Não, não, nenêzão O meu nenêzão O meu nenêzão Que isso? E eu vou segurar o Bruno Segura o Bruno Segura o Bruno 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 Oh, titó, titó, gão Deixa eu segurar ele Vamos bem Meu titózinho Eu já tenho medo de mim, ó Eu não bebo não, tá? Que isso? Que isso? Esse foi o vídeo que a gente mostrou Os galos aqui Que a gente tem E alguns outros Frango que a gente vai tá deixando A gente vai ter que desfazer Que a gente vai ter que desfazer do Bruno Que mais a frente Assim, se Deus te permitir A gente faz mais vídeo aí Mostrando os acontecimentos daqui Ô, boneco, que que o Victor fez? Que que é isso? Que bolinha Tem chato? Então, fiquem todos com Deus Tchau É bem É o chapéu dele O chapéu dele Aqui Tchau 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 Tchau